Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja bem-vindo a mais uma aula do meu canal, canal do Professor Júlio Jacinto. No vídeo de hoje, nós vamos falar uma dica do minuto. Muito tempo que a gente não fala, não faz uma dica do minuto, né? Vamos só falar num vídeo de hoje. A dica do minuto de hoje é a diferença de os termos técnicos de sinais vitais, que tem tachicardia, tachisfigmia, bradicardia, bradisfigmia, normocardia e normospigmia, tá? Qual a diferença entre eles? Porque todo mundo utiliza esses termos como sinônimos, tá? Na prática, eles até podem ser sim sinônimos, mas na teoria, eles são termos diferentes. Quando eu falo tachicardia, normocardia ou bradicardia, eu estou me referindo à frequência cardíaca pical, ou seja, aquela verificada sobre o meu coração. Quando eu falo normospigmia, tachisfigmia ou bradisfigmia, eu estou me referindo à frequência arterial verificada em qualquer artéria, ou seja, ao pulso, tá? Então, mesmo que na prática seja a mesma coisa, os sinais vitais, desculpa, na teoria, é diferente. Bradicardia, normocardia e tachicardia, sobre o coração, pulso apical. Pulso arterial vai acabar com o sufixo esfigmia, normospigmia, tachisfigmia e bradisfigmia, tá bom? Essa foi mais uma dica do minuto. Tchau, tchau. Até o nosso próximo vídeo.